O que me chamou a atenção nessa reunião é que um partido que tem essa qualidade de gente assumindo a sua religiosidade, assumindo, sabe, de corpo aberto, de cabeça erguida, que o evangélico que fazem porque acreditam, é um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. O que a gente percebeu nesse encontro é que as pessoas têm cabeça, que as pessoas têm inteligência, que as pessoas gostam e concordam com a diversidade, com a pluralidade. As pessoas não querem ser iguais. As pessoas querem ser democráticas, as pessoas querem amar, as pessoas querem conviver bem na diversidade. É essa lição que a gente tira de uma reunião extraordinária como essa. Aliás, essa reunião, para mim, Grace, ela nos mostra que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio e na nossa televisão em que a gente pudesse ter vocês falando. Não é escolher um pastor, não é escolher um bispo. É vocês, do jeito que vocês falaram, com a tranquilidade que vocês falaram, com a alma aberta, sabe? Do jeito que vocês falaram, que interessa para a gente colocar nas nossas redes, para as pessoas perceberem efetivamente o que é a religião evangélica no nosso país. porque há muito fetiche, há muita queimação, há muita maldade, contra e a favor, há muito diz que diz, e quando a gente ouve vocês falarem, a gente está vendo simplesmente as pessoas falando a verdade, falando com o coração, falando com a alma, falando aquilo, sabe? Que precisa ser falado, porque a verdade era vencerar, em qualquer hipótese. A A A Obrigado.